Olá, muito boa tarde! O show de bola já está na área e claro que você é o nosso maior convidado para falarmos do futebol pernambucano. E hoje tem rodada importante, o Náutico enfrenta o Paraná fora de casa. Logo em seguida é a vez do esporte que está confirmado pelo técnico Oswaldo de Oliveira para receber o Santos na Ilha do Retiro. E amanhã é a vez do Santinha entrar em campo contra o Figueirense. Ah, e tem um jogador completando 600 jogos com a camisa rubro-negra. Tudo isso a partir de agora. Sandro Barbosa e Marquinhos, muito boa tarde! Boa tarde, Kaline. Bom a gente estar aqui novamente para falar do nosso futebol. Tudo bem, Kaline? Boa tarde, boa tarde a todos. Olha só, está importante, né? Hoje o programa está muito legal, né, Sandro? Sempre, né, Kaline? Sempre, né? Está valendo. Esse programa é muito bom, por isso estamos aqui. Tem destaque essa semana? Não, Kaline. Agora sim, o maior destaque que eu vejo na semana agora é o que vai acontecer no final de semana, na verdade, né? Principalmente o jogo do Santa Cruz contra o Figueirense. É um jogo que a gente pode falar que seja o divisor de águas do Santa? Falou tudo, Kaline. Eu acredito nisso. Uma vitória, situação melhora. Uma derrota, acredito que complica de vez. Eu tenho um destaque, eu acho que o jogo do Santa, eu nunca dou, né? Palpite, muda palpite. Eu não gosto de jogo do Santa contra, né? Lá na Colômbia. O Nacional, né? Não gostei, Sandro. Medlin. É, Kaline, o Santos poderia ter feito um jogo, arriscar mais, né? Eu não gosto quando um treinador entra com três volantes, né? E o Doriv entrou com três volantes no jogo, eu não gosto. Mereceu tomar dois e foi até pouco pelo que aconteceu no jogo. Então, Marquinhos e Sandro, vamos falar daqui para o Alvi Rubra que o Givalino está feliz da vida. E o torcedor do Alvi Rubra também, né? Três pontinhos apenas no G4. Muito feliz para o seu Givalino, que está até sorrindo, né? É, gente, está feliz da vida. Está invicto. É, e olha, dois empates e uma vitória super importante. Mas uma vitória hoje, está dentro, Marquinhos. Está dentro. E tem que viver essa expectativa mesmo. E essa sequência de bons resultados também vai favorecer muito o Náutico depois de enfrentar o Vasco aqui, né? Então, vencendo o Paraná, fica legal. Vamos acompanhar como foi o último treino do Náutico aqui em Recife, porque o nosso repórter Rafael Cabral acompanhou de pertinho a coletiva do técnico Givanildo Aliveiro. Boa tarde a todos ligados aqui no Show de Bola. O Náutico já está em Curitiba, onde hoje à tarde enfrenta o Paraná pela Série B. Timbu até o início dessa rodada era o 11º colocado. Parece muito distante do G4, mas na pontuação o Náutico está ali pertinho do grupo dos 4 primeiros colocados. O problema é que tem cerca de 6 equipes à frente dele. E o técnico Givanildo Oliveira disse que não adianta torcer apenas contra os adversários. O Náutico tem que fazer a parte dele hoje. Se for acontecendo, você ganhar o jogo e a rodada for favorável, melhor. Mas eu não gosto muito disso, não. Eu acho que você, no momento que você faz essas contas, dependendo do adversário, é assim. Por exemplo, vamos que falte 5 rodadas, aí você está ali como nós estamos hoje, 5, 6 pontos para poder entrar. Aí você vai torcer pelos outros. Agora não adianta você ficar olhando o adversário se você não ganha. Não adianta nada. Então você tem que primeiro fazer a sua parte, é vencer, é vencer. Aí nós vamos pontuar. Em relação ao time, Givanildo não fez treino fechado, mas deixou duas dúvidas na equipe. No meio de campo, joga Rodrigo Souza ou Renan Oliveira. E no ataque, ele testou Ora Bergson, Ora Yuri Mamute. Eu só vou resolver na pré-eleção. Aí sim, tem que resolver que eu não posso fazer a pré-eleção e ir para o jogo sem estar decidido. Aí eu vou decidir qual é a escalação, se é que começou o treino ou se é a que terminou. Depois de três jogos do comando do Náutico, dois empates e uma vitória na última rodada contra o Pai Sandu, Givanildo disse que está perto de colocar o estilo dele aqui no Timbu. Mas faltam alguns detalhes. Eu podia estar aqui já há um ano e sempre falta alguma coisa. Porque primeiro você tem o seu time, o grupo, e sempre tem alguma coisa diferente. Até num treinamento, imagina no jogo. Às vezes a gente faz uma pré-eleção, hoje todos fazem assim, mostra o adversário, o jogo anterior do adversário. E aí chega lá e tem alguma coisa diferente, um posicionamento, né, de maneira de jogar. Então nós temos que estar sempre alerta. Agora o Náutico viajou com dúvidas importantes no meio de campo, não é? Que é, ele entra com o Rodrigo Souza ou o Renan Oliveira? Aí tem a dúvida também no Bergson ou no... Yuri Mamuti. Yuri Mamuti. Eu acredito muito em que se eu fosse treinador, que no caso não sou o Elvivo Anilda, eu entraria com o Rodrigo Souza e entraria com o Bergson. Com o Bergson. É um jogo para jogar fechado e explorar, contratar, porque a equipe do Paraná precisa do resultado, vai vir para cima. O Mamuti é um jogador mais pesado, jogador de fazer um pivô. O Renan é um jogador, como se fosse, é praticamente um meia e ele não vai entrar somente com o João Daniel Nunes como um volante. Então eu acredito que ele vai entrar com o Rodrigo Souza e com o Bergson. Você acredita também, Marquinhos? Sim, eu acho que ele não vai jogar da mesma forma que jogou contra o Pai Sandu, mais exposto, né? Somente com o volante. Acho que é uma volta natural do Rodrigo Souza. E na frente eu acho que o Yuri ainda precisa melhorar um pouquinho sua condição. Muito legal. Eu vou no palpite do Rodrigo e também do Bergson. Vamos ver, né? Vamos ver hoje. Às 4h20, jogo lá em Curitiba fora de casa. Olha, tem um jogador muito... Vocês conhecem muito bem, né? É fera, é ídolo do esporte. Não é à toa que o Magrão está completando 600 jogos com a camisa rubro-negra. Muita história para contar ele tem. Tem, Kalini. E quando ele chegou em 2006, eu estava lá. Em 2005, perdão. Foi com o Zé Theodoro, eu estava lá, a Martins estava lá. Jogamos junto com o Magrão e a gente viu ele crescer ali dentro. E a gente pediu uma palhinha, né? Para o Magrão falar com a gente, que é referente a esse jogo importante. Ele que retorna ao time nesse jogo contra o Santos na Liga do Retiro hoje às 6h30. E ele falou com a nossa equipe, especialmente com exclusividade. Olha só. Mais um jogo especial, mais uma data importante para o goleiro Magrão. Agora, 600 jogos com a camisa do esporte. E aí eu vou perguntar para você, Magrão, se cada comemoração dessa é uma emoção diferente ou as outras comemorações foram iguais, parecidas, pelo menos? Não, é mais uma conquista, né? Acho que a cada feito, a cada jogo que a gente comemora numa marca expressiva é sempre uma felicidade. A gente começa a olhar para trás e ver a trajetória e ver realmente que é uma conquista. E agora atingindo essa marca de 600 jogos, eu me sinto muito, mas muito feliz mesmo. Me sinto um vencedor. E só tenho que agradecer a Deus por estar vivendo esse momento tão especial na minha carreira. Imagino que você saiba que no Nordeste você vai ser o jogador que mais vestiu a camisa de um clube. Você está empatado com o Givanildo, 599 jogos pelo Santa Cruz o Givanildo fez. Qual o tamanho dessa marca que você chega? Na verdade eu não tenho ainda a dimensão dessa marca. Eu sei que estou próximo de atingir essa marca tão grandiosa e de passar o Givanildo, no qual tive o privilégio de trabalhar com ele três vezes. Um excelente profissional, um cara de caráter incrível, uma pessoa super humilde. Como jogador eu não vi, mas meu pai me falou que foi um super craque. Conseguindo atingir essa marca, para mim é algo muito gratificante, que ainda não tenho a dimensão, mas pelo que as pessoas dizem é algo muito importante. Magrão, ainda não vai ser essa vez que vão fazer uma entrevista com você e não vão perguntar de aposentadoria. Acho que você já está bem acostumado com isso. O que é que você imagina? 2017 vai ser o último mesmo? Primeiro, tem que acabar esse 2016 de uma melhor maneira, já que a gente se encontra em uma posição ainda muito próxima da zona de rebaixamento. Assim que acabar 2016, pensar em 2017, talvez seja o meu último ano, está muito próximo de acontecer isso, mas primeiro pensamento exclusivo nesse final de temporada. Parabéns, Magrão, e espero que seja um bom jogo para os pernambucanos na Ilha do Retiro, que o Osalbe possa tirar o leite de pedra e somar três pontos, gente. Está na hora! É, primeiro, parabenizar também a Magrão. O cara jogar 600 jogos por um clube da grandeza do esporte, Kaline, tem que ter mérito, né? E Magrão tem muito mérito, tem muitos títulos dentro da Ilha do Retiro, né? Tiramos cinco deles lá, né? O Santos tirou cinco de Magrão, então até hoje ele me xinga com isso. Ih, gente! Tem que validar já que não é clássico não, hein, Santos? Não é clássico aqui, não. E quanto ao esporte, o esporte está passando essa dificuldade, vai ser assim até o final, Kaline. Vai ser assim até o final, o esporte está oscilando muito, faz um bom jogo daqui a pouco desse. Mas é paciência e trabalhar a cada jogo pensando nos três pontos. Eu vou chamar agora o Rafael Cabral, que esteve no CT do esporte, acompanhando o último treino do Léo na Ilha, que recebe hoje à noite o Santos. Quais são as informações do técnico Osal de Oliveira? Estou sabendo que o time está confirmadíssimo, hein, Rafael? Olha, Kaline, além do Magrão, o esporte terá outras novidades para o jogo de hoje contra o Santos. No ataque, por exemplo, Rogério vai jogar na vaga do Ruiz, Ruiz que está com problema na coxa, vetado para esse jogo. Na cabeça diária, Riccieli volta a ter uma oportunidade, no lugar do Paulo Roberto, Riccieli que se recuperou de uma lombalgia. E na zaga, uma grande novidade, o capitão Duval vai mais uma vez para o banco de reservas, Ronaldo Alves assume a função dele na equipe titular. Todas as informações do esporte, a gente conta no próximo bloco. Com certeza, no próximo bloco, as informações completas, porque o Oswaldo já confirmou do goleiro ao atacante. E tem retorno na zaga de um jogador. E, Sandro e Marquinhos, já sabemos quem é, hein? Sim, sabemos, sabemos sim. Novidade para você? Não, acho que é uma volta natural, Kaline. E ele saiu, o Ronaldo Alves saiu por lesão e ele saiu e estava muito bem, estava jogando muito bem, acima das expectativas. E o torcedor, a maioria dos torcedores já tinham esquecido o Duval. E depois da saída dele, a defesa começou a tomar gols. E o Duval não conseguiu retomar o bom futebol, né? Eu acho que é uma volta natural e eu acho que está sendo coerente o Oswaldo. Então, olha, a gente combina com você agora, tá? No próximo bloco, Sandro Barbosa, top do esporte. Vamos acompanhar a matéria fechadinha do Leão, que recebe do Santos logo mais, às 18h, que tem na Ilha do Retiro. Jogo importante. A gente fez uma matéria muito bacana com o jogador do Santos aqui que está vendo o jogo de fora das quatro linhas. Isso é bom. É muito bom. E muito mais. Tudo isso no próximo bloco. Até já. É, e o Show de Bola já está de volta nesse sabadão com muitas notícias do futebol pernambucano. Olha só, gente. No intervalo, arrumamos uma brechinha. Sandro e Marquinhos. Quem tem amigo no futebol tem tudo, não é, Sandro? Claro, verdade. E esse aqui é um amigão e é parceiro do programa. Derlei está ao vivo no telefone com a gente para falar como é que está o clima desse jogo de amanhã contra o Figueirense. Como é que o grupo está concentrado para esse duelo? Derlei, muito boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Tudo bem? O clima está bom. O clima está bem. O nosso clima está muito grande para essa grande partida de amanhã contra o Figueirense. Então, acho que é o jogo do nosso campeonato, o jogo da nossa vida. E agora é pouco a descansar para poder fazer um grande jogo amanhã e sair para a vitória, né? Derlei, o cansaço vai atrapalhar em algum momento vocês nesse jogo? Não, eu creio que estamos descansando o mais rápido possível para poder jogar amanhã. Uma viagem muito cansativa na sexta-feira. Chegamos de duas da manhã e logo em seguida já tivemos que pegar um avião para poder vir para a Florianópolis. Acho que o grupo está procurando descansar bastante para poder jogar essa decisão de amanhã. Acho que eu creio que não vai afetar muito não, porque a logística do departamento da comissão está sendo muito boa e vocês vão chegar a 100% para poder fazer o grande jogo amanhã e sair para a vitória. Esse jogo é importante para a gente, né? Derlei, vocês retornaram o João Paulo, o Léo Moura e o Keno. São três peças importantes para esse duelo? Não, claro, são jogadores que estão passando um momento muito bom dentro da competição e principalmente dentro da nossa equipe. Então, com certeza, vai nos ajudar bastante para poder fazer um grande jogo amanhã e sair para a vitória. Marquinhos e Sandra, alguma pergunta para Derlei ou boa sorte? Só isso aí. Só boa sorte. Dizem que posso tudo correr bem com eles lá no jogo. Olha aí, Sandra, desejando boa sorte para todo mundo, viu, Derlei? Para vocês. Obrigadão. Obrigada pela atenção. Um abraço, bom jogo. Valeu, gente. Muito bom, né? Muito legal. O que Derlei falou, o jogo da vida do Santa Cruz. A gente comentou aqui, né, Sandra? É um jogo importante e aquele jogo vai dividir a situação ou desce de vez ou permanece. E o jogo às 11 horas da manhã, né? Muito bom horário. É, é, o Santa Cruz jogou duas vezes, ganhou as duas vezes. Eu não me apego muito a isso aí, sabe, Kalinho? Mas vai descansar menos. Se fosse às 5 horas da tarde do domingo, às 4, é assim. Melhor, mas às 11 horas, um jogo decisivo. O importante é que eles tenham essa consciência. É, mano, chegou numa fase que não dá nem para pensar em desgaste, né? Porque é tudo ou nada. Concorrente direto, o Figueirense vem mal também. Então, a possibilidade de vencer, de vitória. E não pode pensar de outra forma, Kalinho. Com desgaste, com viagem, tem que pensar em vencer. Olha só, falando agora da equipe do esporte. O esporte que está com o time definido para receber o Santos logo mais na Ilha do Retiro. Olha que o técnico, o Saldo de Oliveira, quase nunca divulga o time. E dessa vez, ele fez questão de falar do goleiro ao atacante. Vamos ver qual é o time do esporte que vai receber o time paulista na Ilha do Retiro. Um jogo que promete ser, acima de tudo, tenso. O esporte encara hoje à noite na Ilha do Retiro o Santos. Um tropeço pode significar a entrada do time rubro-negro na zona do rebaixamento. Para evitar que isso aconteça, Oswaldo de Oliveira promoveu algumas mudanças no time titular. São quatro no total. E o próprio Oswaldo explica cada uma delas. O Neto vem rendendo bem, principalmente no aspecto técnico. Por isso eu vou mantê-lo nesse jogo. O Rogério atuou e bem, fazendo a função mais adiantada. Fez gols, inclusive. O Richelli é natural que volte. E o Ronaldo é a formação que vinha mais segura, a nossa defesa mais firme. O Magrão é automático. Pois é, você percebeu. Oswaldo falou de Ronaldo Alves, só que para ele voltar, o ídolo do Val teve que sair do time mais uma vez. O maior respeito por esse cara, pela história dele, pela trajetória dele. Mas ele é um cara tão fino, tão firme, que só em nós nos olharmos, nós já estamos nos entendendo. Então, não há necessidade de muita firula, né? Nós temos um entendimento muito grande, eu e ele. Agora não há mais espaço para erros. O esporte já estourou essa cota. Foram três derrotas nos últimos quatro jogos. A zona da degola se aproximou perigosamente. Oswaldo conta, então, que os erros não sejam repetidos. Nós vamos nos preocupar com isso. E vamos nos preocupar, sim, com cada jogo. Não adianta você fazer projeção e depois chegar com melhores ou piores condições. Então está aí, torcedor do esporte, o time escalado pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Então, a novidade, Marquinhos, como a gente falou agora há pouco, é o Ronaldo Alves de volta à zaga. O quarteto ofensivo com o Gabriel Xavier. Tem aí o Diego Souza, o Rogério e o Everton Felipe. E a permanência do Neto Moura, né? Isso. Vai estar da casa, muito bom jogador. Olha só, agora um recadinho para você da nossa parceira todos os sábados aqui no programa. Dufrei agora faz parte da família Show de Bola e pode fazer parte da sua também. Dufrei é uma bebida da família para acompanhar a sua mesa. Há 16 anos no mercado com a credibilidade de todos os nordestinos. Você encontra Dufrei na garrafa de 900 ml, igual a esta aqui. Olha, gente, prática e fácil de consumir. Pode ser encontrado nos supermercados mais próximos de você. Peça Dufrei onde você passar. E uma dica Dufrei é uma bebida mista a parte de uva, suco de maçã e morango. Além do xarope de morango. O ideal é beber bem gelado. Então já sabe, Dufrei para a sua família. Olha, o Santa viajou a semana passada e no meio de semana jogou contra o Nacional lá na Colômbia. Já seguiu viagem para encarar o Figueirense amanhã pela manhã. E a equipe do Show de Bola fez o quê, Sandro e Marquinhos? O que mesmo, Karine? O que foi? A nossa equipe foi invadir a casa do Thiago Costa. Coisa boa. Olha que o Alain Vieta está sendo questionado, questionado e o Thiago está ali na retaguarda. Ele estava num bom momento. Infelizmente teve uma contusão grave. E ele está vendo toda a situação de fora, o que ele está achando desse momento do Santo e como está a recuperação desse lateral que vem fazendo uma falta imensa para o Santinho. O tempo do lateral esquerdo, o Thiago Costa, tem se dividido. Metade aqui no apartamento dele, outra metade no consultório médico. Aqui o lateral esquerdo se machucou na partida contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Sozinho numa jogada. Só vai voltar no ano que vem uma lesão no tendão de Aquiles. E aí eu vou começar a entrevista, Thiago, perguntando para você se esse é o pior momento do jogador de futebol. É pior até do que uma derrota, ficar lesionado? É, cara, com certeza sim. Até porque a gente está trabalhando ali todo dia, treinando, no convívio com os companheiros de trabalho. E ficar um mês trancado só assistindo filme e jogos é complicado demais, sim. Como é que foi a tua lesão, Thiago? Para quem não lembra, como é que foi a circunstância? Foi realmente sozinho? Foi no lance que eu fui marcar o atacante. Nisso, quando eu fui girar, a chuteira agarrou no gramado. Então, foi quando eu escutei um estralo e já disse para o meu companheiro que não dava mais. Quando o doutor veio, eu falei, doutor, eu senti um estralo e não estou conseguindo mexer o pé. E hoje, Thiago, qual é o passo que está essa tua recuperação? O que é que você tem feito, fez a cirurgia? Como é que está a tua recuperação hoje? A semana que vem eu completo um mês já, com a tala no pé. O doutor falou que seria um mês que eu teria que ficar sem botar o pé no chão. Somente com a tala, sem fazer nada. E semana que vem eu já vou lá no consultório novamente, retiro os pontos, retiro a tala e quando eu começo a fisioterapia. Agora, Thiago, gostaria que você falasse um pouco como é ficar fora dos gramados no momento que o Santa precisa tanto de você. É um momento complicado, cara. Um momento difícil na qual eu queria estar ali dentro junto com meus companheiros para poder sair dessa situação difícil que o Santa se encontra. E ficar torcendo aqui é complicado demais, porque você não pode fazer nada. O único que você pode é poder ficar com pensamento positivo para que tudo saia bem. Thiago, teu companheiro de posição que está jogando na tua posição agora é o Alain Vieira. E nesse último jogo da Copa Sul-Americana, o Alain foi muito criticado pelo torcedor. Até essa semana também ele desabafou na rede social, dizendo que exigia mais respeito do torcedor. E é realmente lamentável que o torcedor se manifeste dessa forma. Eu queria saber se você, de repente, teve uma conversa com o Alain para dar confiança para o jogador, para ele não desmotivar nesse momento. Eu comentei com ele sim, cara. Comentei que isso aí não deveria influenciar nem atrapalhar ele. E sim que fosse como combustível, que ele pegasse como combustível para que ele pudesse recuperar e dar a volta por cima. Tiago, então obrigado por ter recebido a gente aqui na tua casa e que tua recuperação seja plena e que você volte já no ano que vem inteiro recuperado, tá certo? Eu que agradeço o convite mais uma vez aí por estar participando do programa. Obrigado aí pelo pensamento positivo. Se Deus quiser, ano que vem, estamos juntos aí, firme e forte. Tiago, muito obrigado por abrir a porta da sua casa para a nossa equipe. Foi muito legal. Boa sorte e volto o mais rápido possível, tá? Sei que não é fácil, é um momento difícil, não é mais a recuperação, seja realmente... O histórico dele de recuperação é muito bom, né? É um monstro. É muito forte. Você já viu o Davi? O Davi, o filho dele, é todo truncadinho igual a ele, menino. Não tem nem três anos, Tiago, que é isso? Forte igual a ele. Olha, Sandro e Marquinhos, eu queria falar para vocês agora, vou estar sempre comentando no programa, nós estamos organizando o segundo seminário Show de Bola. Coisa boa, Carol. O Marquinhos já conhece, o Marquinhos já é a primeira vez. Então, gente, muito bacana. Vai lá na nossa fanpage, está aqui para você o endereço. Todas as informações completas, quem vai participar, tem aí o Gilberto Rato da CBF, vai falar do marketing esportivo. Tem também o Gustavo Hebert do Corinthians, grande, ele que é o cabeça, e a gente vê o Corinthians como uma referência do marketing esportivo. Ali tem várias campanhas, ó, Náutico, Esporte Santa, manda até o pessoal para lá. Vai para lá que não pode perder, Sandro. É, de jeito nenhum. Vale a pena, vale a pena. Tem um grande profissional, o Marcelo Barreto, vai estar junto conosco também. Esse é o fã, esse é o fã. Vai estar conosco no dia 22 de outubro. E fecha aí com o Luciano Signorini, ele que é assessor do TIT. Então, é o segundo seminário Show de Bola, dia 22 de outubro, as inscrições são limitadas, gente. Vai lá, corre e garanta a tua, o mais rápido, o precinho, ó, tá bem pequenininho. Vai lá, faz a tua inscrição. Tá aqui no site ne10, tá? .com.br. ne10ingresso.com.br, endereço, tá aqui. Participa conosco, não fica de fora. Você que é estudante de jornalismo, de comunicação, de marketing, você que ama o futebol, é o momento da gente se atualizar, crescer nesse mundo esportivo que é muito grande, né? Então, a participação garantida é sua. Vagas limitadas. Vai lá e corre agora mesmo. Então, Sandro, muito obrigada. Marquinhos, até o próximo sábado. Até sábado. Combinado com vocês? Combinado com vocês. E o nosso encontro, já sabe, próximo sábado, mesmo horário, mesmo local, falando do futebol pernambucano. Uma semana abençoada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. E aí